Esquadrão da Morte E nós lembramos das FP25 quando tocamos E nós lembramos da Morte Esquadrão da Morte Faz-me correr Eles aí estão Já lhe sinto alto Sobre uma esquina Vê-se a meça foi E não Que não tem cena Muito cuidado Que a lista se briga A noite é brilha E o dia é noite Eu tenho o sítio Que corres a noite Esquadrão da Morte Não tem zero escuro E se tem gente A sol na dor E se gostar E se gostar E não tem escuro 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 É a reinante e é o teu gosto E tudo em mim é um fogo posto Sacola as costas, canta-te na mão Enterra os pés no calor de gelo Eu sinto o som pelo caminho Que sendo um não me sinto sozinho Olhe o céu e canta-lhe as defesas Mas eu não gosto de novo de mim Adoro ver a praia dourada O espelho brilho na areia olhada Pergulho ver o rio nas ondas do mar Procuro fundo para lhe tocar Sem divoção, sem nada dizer Pergulho ver o rio nas ondas do mar Olhe o céu e canta-lhe as defesas E tudo em mim é um fogo posto E tudo em mim é um fogo posto E tudo em mim é um fogo posto É a reinante e é o teu gosto E tudo em mim é um fogo posto Sacola as costas, canta-te na mão Enterra os pés no calor de gelo Terce ai que estou só pelo caminho Altos também ou não me sinto sozinho El saluério佐 e torres as defesas E tudo em mim é um fogo posto E tudo em mim é ver Adoro ver a palha dourada No espelho brilho na areia molhada Mergulho ver o rei nas outras do mar Loco no fundo do peito e do cão Seguir ao sol, sem nada dizer A corriga na areia molhada, 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 molhada Todo o peito e do cão, sem nada dizer Seguir ao sol, sem nada dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh